Muito boa noite, a América escolhe o presidente e essa decisão tem impacto em todo o mundo. Esta é uma emissão especial da RTP1, RTP3 e da RTP Internacional para acompanhar as eleições dos Estados Unidos à América. Pode também seguir no site da RTP. E na corrida à Casa Branca estão estes dois homens, Trump e Joe Biden. Eles não podiam ser mais diferentes, Donald Trump é o atual presidente e candidato a ser um segundo mandato. Liderou a América nos últimos quatro anos e tornou-se um dos presidentes mais controversos de sempre. Governou pelo Twitter. Nos últimos meses, o impacto da pandemia tornou mais difícil a possibilidade da reeleição. Tem 74 anos. E Joe Biden é o candidato democrata. Durante quase 40 anos foi senador do pequeno estado do Delaware e várias vezes tentou a corrida à presidência no Partido Democrata, mas sempre sem sucesso. Entre 2008 e 2016 foi vice-presidente de Barack Obama. Desta vez surge como favorito em todas as sondagens. Tem 77 anos. E estas são as eleições mais incertas da história recente da democracia norte-americana e ocortem num ambiente de grande tensão. Se os resultados não forem próximas, ambas as candidaturas preparam batalhas jurídicas em vários estados para contestar os resultados. E isso pode atrasar o anúncio do candidato vencedor. Atenção, pode não ser esta noite que vamos conhecer o nome do próximo presidente dos Estados Unidos. Nós na RP estamos preparados para todas as possibilidades. Ao longo da noite vamos analisar os dados que forem sendo conhecidos com 10 comentadores, especialistas em política internacional. Nos Estados Unidos, a Márcia Rodrigues e o João Ricardo Bosconcelos estão nas sedes de campanha dos candidatos. Boa noite aos dois. João Ricardo, comece por ti. Estás em Washington, D.C., onde a Casa Branca foi transformada em quartel-general de Donald Trump. Qual é o ambiente que se vive na capital norte-americana? Na capital norte-americana, todas as ruas estão cortadas ao trânsito de forma preventiva para evitar que no decorrer desta noite eleitoral, caso haja contestação aos resultados, não haja confrontos à semelhança do que aconteceu, por exemplo, depois da morte de George Floyd, em que toda a cidade foi entaipada, tapada com madeiras, os principais estabelecimentos e prédios do coração da capital norte-americana. Isso voltou a acontecer agora, durante esta semana toda, os prédios foram sendo entaipados, a vigilância policial está na rua mais reforçada, mais musculada. As várias artérias que circundam aqui o espaço onde estamos, entre atrás de mim o Trump Hotel, onde está o quartel-general da máquina republicana, e aqui em frente a Casa Branca, onde Donald Trump decidiu ficar com a família e com os conselheiros mais próximos a acompanhar esta noite eleitoral, toda esta zona foi simplesmente fechada. Não se vê gente, não se vê trânsito, mesmo para os jornalistas conseguirem circular, temos que mostrar as nossas coordenciais. São-nos feitas muitas perguntas antes de conseguirmos chegar a esta posição de direto onde nos encontramos. É importante também sublinhar que nesta altura é muito cedo para se perceber o que se vai passar, porque, por exemplo, no cenário da Flórida, os votos que estão a entrar dizem apenas respeito ao dia de hoje, ao dia 3 de novembro, sabendo-se que foram batidos recordes de voto antecipado, e também através do voto por correspondência é muito complicado perceber a que horas é que será possível prever umas contas mais certas para se poder distribuir o colégio eleitoral e perceber qual dos dois candidatos tem a maioria. Por exemplo, na Carolina do Norte, o governador decidiu prolongar o voto porque durante o dia muito poucas pessoas se dirigiram às urnas e é verdade que depois do horário normal de trabalho as pessoas foram aparecendo, foram comparecendo. Esperava-se que a Carolina do Norte fosse um dos primeiros Estados a lançar os dados cá para fora, mas não vai acontecer assim. As atenções estão focadas na Flórida. Se Biden conseguir resgatar a Flórida para os democratas, pode muito provavelmente ganhar esta eleição de qualquer das formas. Nesta altura, contando apenas com o voto de hoje, Joe Biden tem menos porcentagem do que Hillary Clinton tinha em 2016. É importante dizer também que nesta altura a Guarda Nacional foi convocada para vários Estados, nomeadamente para a Pensilvânia, para ajudar a garantir a segurança nas ruas, onde já existem algumas situações mais quentes de confrontos entre apoiantes democratas e apoiantes republicanos, mas noutros Estados os efetivos, os militares, foram convocados para poder ajudar a contar os votos. Dada a dimensão do ato eleitoral, dado o recorde de voto antecipado que só hoje começa a ser contado, também com o voto que foi depositado hoje, temos, portanto, os militares, neste caso, a funcionar como voluntários, junto das assembleias de voto, e estão a participar na contagem derradeira destes votos que vão determinar quem é o futuro presidente da América, como é que fica a composição também do Congresso, quando, por exemplo, os republicanos podem perder a maioria. São 33 lugares que estão à disposição nestas eleições de 2020, do total de 100 senadores. Os republicanos têm a maioria com 53 lugares, mas nove desses lugares podem estar em risco, o que significa que os democratas podem consolidar a maioria na Câmara Baixa dos representantes e podem também ganhar a Câmara Alta, o Senado. Muito obrigado, João. Durante a noite voltaremos a Washington. Para já vamos ao Delaware, onde está a enviada da RTP, Márcia Rodrigues. Olá, Márcia. Boa noite. Qual é o ambiente na sede de campanha de Joe Biden? Algum nervosismo ou confiança? Bom, para já a maior parte dos democratas ainda está dentro ali do Chase Center, que está aqui no meu background, aqui atrás de mim. Portanto, não há declarações ainda feitas à imprensa e há muito pouca gente. Espera-se que só por volta das minhas nove da noite é que alguns apaiantes do Partido Democrata comecem a chegar ao recinto, que é feito através de bilhetes. Como sabem, aqui os democratas têm tido uma forma de campanha, uma fórmula muito diferente de Donald Trump, cumprindo o distanciamento social e é quase tudo feito em drive-ins, portanto, parques de estacionamento e esse mesmo modelo vai ser feito esta noite. Eu estava só a tentar dizer-vos que neste momento, dos estados que já fecharam as urnas, o mais importante é a Flórida. A Flórida é um estado muito diferente dos outros porque vai conseguir ter o resultado de todos os votos contados esta noite, porque todo o sistema na Flórida é eletrónico, portanto, independentemente das pessoas que votaram antecipadamente e das que se apresentaram hoje presencialmente às urnas, e é o estado mais decisivo neste momento, porque se Donald Trump não vencer a Flórida, vai ter muita dificuldade em ser presidente. Já estão contados 85% dos votos e Trump lidera, mas apenas com 3 décimas de distância. E à medida que eu tenho acompanhado aqui a votação na Flórida, já são 86% neste momento, o Chila passa de Biden para Trump e de Trump para Biden. Ora, este estado é absolutamente determinante e isto dá-vos uma ideia, nesta altura, do quão próxima é a corrida entre estas duas candidaturas neste momento em estados decisivos como este. Existe um outro estado muito importante que já fechou, aqui é a Georgia, é outro estado oscilante, só estão contados 10% dos votos e com 10% o Trump está à frente com 1.4% de distância. Ora, mas é muito cedo, são só 10% dos votos e, portanto, não é ainda possível tirar daqui grande conclusão. No Ohio já estão contados 34% dos votos e aí Biden está na frente com uma margem considerável de vantagem. Para vos dizer que estes são os primeiros estados da costa leste dos Estados Unidos, cujas urnas já fecharam, mas também são alguns dos estados mais determinantes para esta noite eleitoral. Quando a Flórida estiver fechada e já está com 86% dos votos, nós poderemos começar a ter uma ideia de como é que vai ser a noite de Donald Trump ou se aqui na sede dos democratas começa a haver algum alívio. Porque eu devo dizer-vos que, apesar dos votos, das sondagens, aliás, e de todas as previsões serem favoráveis ao candidato de Joe Biden, há muita cautela, muita contenção e muito receio de que os números possam não estar corretos, os números das previsões. Muito bem, Márcia Rodrigues e João Ricardo Vasconcelos, com quem vamos estar ao longo das próximas horas.